Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal BH Drone hoje estou na região nordeste de Belo Horizonte e sobrevoando já que o bairro Palmares né e vamos até ali no Minas Shopping continuar o voo aqui com drone para frente avistando aqui belos prédios bela paisagem ao fundo belas montanhas tempo bastante carregado apesar do pouco sol continuando aqui para quem não conhece Belo Horizonte e ver aí os vídeos da BH Drone tem um pouco de loção da nossa cidade já de pronto aqui né passando aqui a rua Coronel Jairo Pereira abaixo aí ó na tela e ao fundo avistamos aí o Minas Shopping já de bate-pronto também avistamos aí Avenida Cristiano Machado ela liga Belo Horizonte ao aeroporto de Confins Belo Horizonte a região norte Venda Nova né e aí aqui está o Minas Shopping né a direita antigo supermercado extra né que recentemente aí agora acho que vai virar uma loja da sair e o Minas Shopping está na Avenida Cristiano Machado número 4.000 aqui ó olha que show não vou fazer voos rasantes vou ficar mais alto um pouco né por questões óbvias aí né de de fios cabos de alta tensão não vou correr muito risco shopping parece estar bastante cheio aí né pelo menos estacionamento aqui o shopping está situado no bairro União vou tornar um pouco aqui pessoal já vistamos a via 710 aí né Liga Avenida Cristiano Machado aos bairros São Geraldo Santo Inês é bairro Veracruz do outro lado ali o bairro Fernão Dias avistando aqui a Cristiano Machado sentido aeroporto singindo bairro Venda Nova linha do metrô à direita olha o tempo ao alto aeroporto da Pampulha bem lá no alto avistamos aí também o estádio Governador Magalhães Pinto os mineiros e que chama de Mineirão né todo mundo conhece como Mineirão e é a bem avistamos aí Avenida Bernardo Vasconcelos né e no meio aí o hotel ouro Minas muito bonito esse prédio aí ó fica quase de frente aí né no shopping aí o endereço aí Avenida Avenida Cristiano Machado 4001 contornar aqui um pouco é muito bonito esse prédio viu aqui são prédios de maior poder aquisitivo né a rua Jacuí ali atrás desses prédios vermelho ali uma rua muito grande e para quem não sabe pessoal essa rua corta depois de sua construção do shopping aí ela foi picotada né então ela continua até lá no bairro São Gabriel um conjunto grande aí chamado Santa Helena aí embaixo aí uma rua chamada Wilson Modesto Ribeiro após o condomínio aí temos a rua onde de Monte Cristo que não lembra do filme aí em excelente filme excelente filme recomendo o Conde de Monte Cristo e ao fundo aí ó a chuva região da Pampulha talvez lá no fundo do bairro Ouro Preto Avenida José Cleto aí a direita aí né de quem vem do anel rodoviário para vir para o Minas Shopping pode passar por ela direto e já vim chegando direto aqui ao Minas Shopping a chuva um parque aí à direita né essa mata aí é um parque e puxar um pouco para frente aqui né e sobre Avenida José Cleto né o Minas Shopping é o Minas Shopping aí pessoal é um dos maiores Shopping da região Norte e Nordeste de Belo Horizonte Beleza venda nova aí lá ao fundo é considerado região Norte Belo Horizonte Belvedere Belvedere Sion Santo Antônio bairro Carmo Mangabeiras bairro Comiteco é considerado região sul de Belo Horizonte olha que bonita imagem ao fundo a chuva ao alto ali o Mineirão Bela Vista hein um giro aqui de 360 bem fechado o tempo em Belo Horizonte a capital dos mineiros aí ao fundo a Serra do Curral né aqui na região é o né do de onde estou filmando é o Barris Palmares palmares né Ipiranga Cachoeirinha tudo localizado aqui nessa região avistamos aí embaixo aí provavelmente eles devem construir prédios aqui embaixo pessoal é eles fazem orações evangélicos cristãos fazem orações é conhecido como um monte é conhecido como um monte puxar o guimbo para cima aqui né a esquerda naquele galpão ali a estação de ônibus São Gabriel estação do móvel estação do móvel né no pico lá lá na Serra da Piedade deu para ver a parte mais alta lá provavelmente a Serra da Piedade tem uma bela de uma igreja na serra famosa aí pessoal quem não é inscrito no canal se inscreve lá deixa um like um deslike se não gostou comentário é muito importante para o canal pois essas filmagens elas geram custos e é muito importante lá senta o dedão lá custa nada olha só essa imagem abaixo aí pessoal é é o supermercado BH um dos supermercados BH patrocina aí né o cruzeiro esporte clube um dos grandes times de Belo Horizonte também aqui uma unidade de distribuição do correio provavelmente né a direita aí ao fundo aí é uma empresa não sei o nome é anel rodoviário né ali um centro de distribuição também da Coca-Cola à esquerda aí essa via aqui nessa nesse sentido aí vai para o Rio de Janeiro vai para o trevo de Brasília olha que top a imagem ao fundo aeroporto tampulha né puxar a chuva está se aproximando o campo do santa cruz ali atrás do galpão futebol amadura aí né vamos retornar para casa né trazer o drone para cá o sol lá no fundo pessoal hoje estou na companhia ilustre de meu pai e obrigado aí pelo seu tempo de acompanhar os vídeos e agradeço a Deus aí por mais um vídeo obrigado a todos aí até um próximo vídeo e como eu sempre falo ao final do vídeo fui tchau 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 tchau